1ª Leitura Leitura do Livro dos Gênesis O Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-as a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. E Adão exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Palavra do Senhor e pão mais umons. Palavra do Senhor